Olá meu querido irmão, minha querida irmã, a paz de Jesus e o amor de Maria Imaculada a cada um de vocês. Sejam todos bem-vindos ao canal da Livraria Católica Filhos da Imaculada. Nesta manhã que se inicia, iremos com muita devoção suplicar a vitória em todas as batalhas que possam ter se levantado em nossas vidas, em nossas famílias, em nosso matrimônio, em nosso trabalho, em nossa saúde e em toda e qualquer situação onde precisamos ser vitoriosos. Nesse momento, façamos um breve instante de silêncio para colocarmos todas as intenções guardadas em nosso coração. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos, Deus nosso Senhor, de nossos inimigos espirituais e carnais, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vim de Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, Vossa Amadíssima Esposa. Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, Vossa Amadíssima Esposa. Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, Vossa Amadíssima Esposa. Vos ofereço, Santíssima Trindade, esse credo para honrar todos os mistérios da nossa fé. Este Pai Nosso e estas três Avemarias para honrar a unidade de vossa essência e a trindade de vossas pessoas. Peço-vos uma fé viva, uma esperança firme e uma caridade ardente. Amém. Com o terço na mão e Jesus no coração, professemos a nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, E em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, Que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, Nasceu da Virgem Maria, Padeceu sob Pôncio Pilatos, Foi crucificado, morto e sepultado, Desceu a mansão dos mortos, Ressuscitou ao terceiro dia, Subiu aos céus, Está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, De onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, Na Santa Igreja Católica, Na comunhão dos santos, Na remissão dos pecados, Na ressurreição da carne E na vida eterna. Amém. Pai nosso que estás no céu, Santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, E seja feita a vossa vontade, Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, Mas livrai-nos do mal. Amém. A primeira ave maria, Iremos rezar em honra a Deus Pai que nos criou. Deus vos salve, Virgem filha de Deus Pai. E o anjo do Senhor, Anunciou a Maria, E ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria cheia de graça, O Senhor é convosco, Bendito as suas vozes entre as mulheres, E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Rogai por nós, pecadores, Agora e na hora de nossa morte. Amém. Essa segunda ave maria, Rezaremos em honra a Deus Filho, Que nos remiu. Deus vos salve, Virgem, Mãe de Deus Filho. Eis aqui a humilde serva do Senhor, Faça-se em mim, Segundo a vossa palavra. Ave Maria cheia de graça, O Senhor é convosco, Bendito as suas vozes entre as mulheres, E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Rogai por nós, pecadores, Agora e na hora de nossa morte. Amém. E a terceira ave maria, Rezaremos em honra a Deus, Espírito Santo, Que nos santifica. Deus vos salve, Virgem, Esposa do Espírito Santo, E o verbo divino se fez carne, E habitou entre nós. Ave Maria cheia de graça, O Senhor é convosco, Bendito as suas vozes entre as mulheres, E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Rogai por nós, Pecadores, Agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, Ao Filho e ao Espírito Santo, Como era no princípio, Agora e sempre. Amém. Bendito seja o Senhor Deus de Israel, Porque a seu povo visitou e libertou, E fez surgir um poderoso Salvador da casa de Davi, Seu servidor, Como falara pela boca dos seus santos, Os profetas desde os tempos mais antigos, Para salvar-nos do poder dos inimigos, E da mão de tantos quantos nos odeiam. Assim, Mostrou misericórdia a nossos pais, Recordando a sua santa aliança, E o juramento a Abraão, Nosso Pai, De concedernos que, Libertos do inimigo, A ele nos servamos sem temor, Em santidade e em justiça, Diante dele, Enquanto perdurarem nossos dias. Serás profeta do Altíssimo, Ó menino, Pois irás andando à frente do Senhor, Para aplanar e preparar os seus caminhos, Anunciando ao seu povo a salvação, Que está na remissão de seus pecados, Pela bondade e compaixão, De nosso Deus, Que sobre nós fará brilhar o sol nascente, Para iluminar a quanto jazem entre as trevas, E na sombra da morte estão sentados, E para dirigir os nossos passos, Guiando-os nos caminhos da paz. Quem crê, receberá. Eu creio, Senhor, Mas aumentai a minha fé. Pelo poder do Senhor, As muralhas cairão. Pelo poder do Senhor, As muralhas cairão. Pelo poder do Senhor, as muralhas cairão 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 Pai de misericórdia, vós que enviaste vosso Filho De Nossa Senhora, a vencedora de todas as batalhas cairão Estivemos em orações cairão, as muralhas cairão cairão